Bom dia para você que ainda não almoçou e boa tarde para você que está almoçando neste momento. Nós estamos aqui nas nossas lives de Pentecoste, eu me chamo Luiz Araújo e para mim é um prazer estar aqui com você neste momento, falando um pouquinho com você sobre este momento tão importante para nós que é o Pentecoste também. Então, essa data que marca, esses 50 dias que marcam aí essa questão do fogo, do poder, mas também da leitura das leis no Monte Sinai e entre outras coisas que marcam o Pentecoste. Eu queria com você aqui pensar em algumas coisas para que você entenda um pouquinho sobre o Pentecoste na Bíblia. No período interstimental, era comemorado o aniversário da transmissão da lei no Sinai, então, eu queria profetizar isso sobre as nossas vidas também. Nós vamos ser mais apaixonados pela palavra nesses 50 dias. Nós vamos entender mais as leis do Senhor nesses dias. Uma coisa interessante, também com o tema Pentecostes, é que no Novo Testamento aparecem três vezes a palavra Pentecostes. Então, durante três vezes aparece essa palavra Pentecostes no Novo Testamento. E eu peguei um texto, que talvez seja isso que mais falou no meu coração nesse tempo, que é de 1 Coríntios 16, de 5 a 9, que diz assim Depois de passar pela Macedônia, Paulo, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los, mas fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor me permitir. Mas permanecerei em Éfaso, até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Uma das coisas que veio no meu coração, que essa é uma das passagens, das três que eu falei, e essa é uma delas, que fala sobre o Pentecostes. Uma das coisas que veio no meu coração para ministrar sobre a sua vida, neste dia, é que Deus está abrindo uma porta ampla para nós, uma temporada de milagres, nesses cinquenta dias. Deus tem algo promissor para nós nesses cinquenta dias. Não vão ser apenas cinquenta dias aonde nós vamos ter mais agendas, cinquenta dias aonde nós vamos apenas falar sobre a palavra Pentecostes, mas serão cinquenta dias de oportunidades aonde o Senhor falará grandes coisas ao nosso coração. Eu não sei qual a expectativa que você tem no seu coração para ter este encontro com Jesus. Eu não sei qual a expectativa que você tem no seu coração em ouvir a palavra Pentecostes. Olha, para você ver tantas coisas, geralmente nós pegamos o texto de Atos, aonde então, ali na festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, mas nós temos várias outras passagens na Bíblia que nos dizem coisas interessantes sobre o Pentecostes. Eu gosto muito dessa final do texto que diz o seguinte, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. O texto acaba assim, há muitos adversários. Nesses cinquenta dias, nós não temos ainda uma vacina contra dias ruins, mas nós temos o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós temos a presença do Espírito Santo sobre nós. Nós podemos então descansar em Deus, porque portas amplas e promissoras se abrirão nesses dias. O Senhor fará grandes coisas na sua vida, na sua casa, nesses cinquenta dias. Talvez o que você mais precisa nesses cinquenta dias é fazer com o pau. Esperar até o dia de Pentecostes. Esperar para que o Senhor faça algo sobrenatural na sua vida. Esperar que o Senhor venha com o fogo do alto sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você está aí acompanhando essas lives, você está acompanhando as mensagens, e muitas vezes nós somos tomados por medo, né? O medo, ah, meu Deus, o que vai acontecer? Eu acho interessante, Paulo, tocar no assunto, mas se você observar, Paulo, ele não abre o assunto. Ele só fala assim, e há muitos adversários. Gente, não vamos ligar para o que Satanás está fazendo, não. Vamos olhar para o céu, da onde vem a nossa esperança. Orar com poder e fogo nas nossas casas. Participar daquilo que o Senhor tem nos proporcionado para o crescimento do reino e da nossa vida pessoal. O que você precisa fazer para que portas amplas e promissoras abram na sua vida nesse dia? Talvez a primeira coisa que você precisa fazer é realmente entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando da sua salvação. Eu estou falando da questão da direção da sua vida. Nós precisamos ser dominados pelo Santo Espírito. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus em tudo o que nós fazemos. Muitas vezes, nós nos preocupamos com mais contexto de há muitas adversidades, do que contexto abriu-se uma porta ampla e promissora para nós. Nós precisamos nos apegar àquilo que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. Nós precisamos nos apegar àquilo que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas. Pentecostes é isso, é encontro. Pentecostes é batismo de fogo e o batismo de fogo traz muitas coisas para nós. O batismo de fogo, o fogo tem essa capacidade também de eliminar as impurezas da nossa vida. Que nesses 50 dias, todas as impurezas da nossa vida caiam por terra. Que a gente passe por esse fogo, que a gente seja esse metal precioso. A única coisa que vai ter em nós é preciosidade do Espírito Santo. Que nós possamos caminhar diante dessa palavra. Que a gente possa caminhar sobre esta palavra de Deus, sobre as nossas vidas. De verdade, há uma expectativa no meu coração para o que Deus vai fazer nos próximos dias da nossa vida. Na nossa igreja, família. Há uma expectativa no meu coração. Talvez o que você precisa ter a partir de hoje é uma expectativa de um encontro de fogo. É ter uma expectativa de um encontro com o Espírito Santo. É acordar e falar assim, Espírito Santo. Eu tenho uma expectativa. Porque eu sei que em ti, portas promissoras e amplas podem se abrir. O que você precisa fazer neste início de tarde? O que você precisa colocar diante de Deus para que portas amplas e promissoras abram na sua vida? Gente, há uma expectativa no meu coração. Há uma expectativa daquilo que o Espírito Santo vai fazer. E eu não estou aqui dizendo que eu não estou enxergando nada do que tem acontecido no mundo. Eu estou falando para você que nada fugiu do controle de Deus. E que tudo isso pode ser mudado com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O que eu tenho levado para as pessoas nas passagens que eu faço? Como Paulo diz aqui, eu estou passando por lugares. Será que eu tenho carregado o Espírito Santo para a vida das pessoas? Será que as pessoas são impulsionadas pelo Espírito Santo de Deus que vem através da minha vida? Eu sou um condutor da presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar isso para você também que está nos assistindo. Que aonde você for esta semana, aonde você entrar esta semana, o Espírito Santo de Deus vai entrar nesses lugares. Você vai entrar em lugares e as pessoas vão ser curadas. Você vai entrar em lugares e as pessoas vão se arrepender dos seus pecados. Você vai entrar em lugares que vão mudar a atmosfera daquele lugar. Porque você e eu precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Andar conduzidos por Ele. Andar preenchidos por Ele. Andar sobre essa perspectiva de que somos cheios do Espírito Santo de Deus. Então não pare de fazer isso. Não pare. Continue avançando nessa boa palavra do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Continue avançando sobre essa boa palavra que nós recebemos aqui na nossa igreja de que são dias de Pentecostes. Eu quero profetizar isso também. A cada dia, nessa caminhada do Pentecostes, você vai ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ser mais parecido com Jesus Cristo. Você vai... as suas atitudes serão mais parecidas com as atitudes do Pai. Então não deixe de lembrar de que há poder no encontro do Pentecostes. Mas há poder também em toda jornada até que Ele chegue. Então não pare de andar sobre essa perspectiva. Eu quero orar com você também aqui, que está comigo. Não é só ficar falando aqui também. Quero orar com você para que você também seja ativado na sua casa. Para que você também caminhe sobre essa boa palavra de portas amplas e promissoras que o Espírito Santo de Deus vai abrir na sua vida a partir destes encontros de Pentecostes. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado Jesus por este tempo que nós estamos tendo aqui. Deus, nós te louvamos Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. Ah Deus, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Deus, e que nesses dias que nós estamos, Pai, dias de busca pelo Pentecostes, pelo fogo do Senhor, cada irmão meu, cada irmã, possa ser cheio da Tua presença. Espírito Santo de Deus, encha as nossas casas. Pai, nos faz olhar para os lugares onde nós devemos demandar força. E parar de olhar para lugares onde nós não devemos demandar força. Espírito Santo de Deus, nós profetizamos, Pai, portas amplas, largas na vida, Pai, do Teu povo. Nós profetizamos, Pai, que nesses dias nós veremos com os olhos espirituais as oportunidades que o Senhor tem nos dado de avançar diante de todo este caos que nós estamos vivendo. Deus, nós não somos o povo movido pelo caos. Nós somos o povo movido pelo Teu Santo Espírito. Ah, Pai, eu creio, Jesus Cristo, que o Senhor tem muitas boas coisas para os meus irmãos nesse tempo. O Senhor tem muitas coisas, Pai, para os meus irmãos nessa temporada de fogo. Deus, nós não vamos ter apenas um encontro de fogo. Nós caminharemos sobre essa perspectiva, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós caminharemos, Pai, nessa perspectiva, que aonde nós entrarmos, Pai, por estes dias, o Teu Santo Espírito irá nos acompanhar. Enche-nos, Pai, do Teu fogo. Espírito Santo de Deus, enche-nos de esperança. Consolador, nos console, Pai, neste momento difícil, mas também nos impulsione para o nosso destino profético. Pai, nós não queremos viver nada menos daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Deus, eu creio nisso. Não é apenas, Pai, uma live. Não é apenas mais coisas. Não é apenas, Pai, Deus, o que nós queremos falar sobre o Pentecostes. Pai, mas nós queremos realmente ser cheios da Tua presença. Enche-nos nessa hora. Pai, enche, Deus, as casas. Que as nossas crianças, Pai, sejam cheias do Teu Santo Espírito. Que os nossos velhos, Pai, os nossos anciãos sejam cheios do nosso Santo Espírito. Pai, que os nossos homens, mulheres sejam cheios, Pai, do Teu Santo Espírito. Pai, que nós possamos, Pai, caminhar, Pai, debaixo dessa bênção, que é a ida ao Pentecoste, sobre uma visão de portas amplas, Deus e largas, promissoras, sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos por este tempo. Em nome de Jesus, amém. Que você caminhe sobre esta palavra. Eu queria só lembrar você aqui, antes de encerrar, de duas coisas. Hoje, às 17 horas, começa o 24 horas de oração. Gente, nós estamos falando sobre o Pentecoste, você tem que entrar lá e participar do 24 horas de oração. Então, não deixe de participar, através do igrejadacidade.net barra 24 horas de oração. Vai ser muito importante que você participe, eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural na sua vida também. E hoje à noite, através do canal do YouTube, nós temos também a vigília com a presença do pastor Maxwell Rosa. Então, não deixe de participar. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Um excelente final de semana para você. Que você seja cheio do Espírito Santo, todos os dias na sua casa. Tamo junto. Deus abençoe.